O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, eu pus na mão! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tinta-feira de... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau.